Oi, tudo bem? Você já conhece o TV Brincar? Não? Não conhece? Então, eu vou te explicar. O nome é TV Brincar. Esse aqui. O logo é esse. E o que é o TV Brincar? É um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O logo é esse. O projeto é da Faculdade de Educação. E o TV Brincar faz o quê? Quer saber? É contação de histórias bilíngue. Como? Tem? Sim! Tem a Libras, principalmente como primeira língua. E o português, como segunda. Uau! Tem também legendas em português. Que legal! Então, na internet, no YouTube, esse aqui. O TV Brincar ainda vai distribuir nas escolas de surdos o material pedagógico gratuitamente em DVD. Mas como conseguir esse material? Envie um e-mail para esse endereço. Com esse e-mail, você pede o material pedagógico para o responsável do projeto. Vem participar do TV Brincar Junto Comigo? Espero por você! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus